Ele está de volta, o nome dele é Van Raleigh Tarde Legal com Marco e Silva Amor, deixei você, não por ser ruim Mas por que você, vai chorar meu coração? Queria saber, o que foi que eu te fiz Para você, maltratar meu coração? Sempre fiz de tudo pra ver você feliz Me entreguei inteiro, te dei o meu amor E você traiçoeira foi por trás de mim Com meu melhor amigo, você foi me trair Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou viver minha vida em outro lugar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou fazer minhas malas e vou me mandar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou queimar suas lembranças, não quero te amar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Onde ficar com a casa Para os nossos filhos morar Se você me considerasse Não faria o que fez Se você ao menos me amasse Não me trocaria assim Já os meus filhos vão embora O seu pai ama vocês Mas sua mãe não reconhece O homem que eu fui pra vocês É Sucesso! É Tarde Legal! É Marcos Silva! Se você me considerasse Se você me considerasse Não faria o que fez Se você ao menos me amasse Eu não saia daqui Já os meus filhos vão embora O seu pai ama vocês Mas sua mãe não reconhece O homem que eu fui pra vocês Olha! Aí vem! Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Vou viver minha vida em outro lugar Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Vou fazer minhas malas e vou me mandar Eu não vou mais chorar Sucesso! Marcos Silva! Marcos Silva!